A seleção moçambicana de basquetebol sênior feminino ficou enquadrada no grupo A, juntamente com as congêneros da Nigéria e Congo, no torneiro pré-olímpico que vai decorrer em Maputo de 14 a 17 de novembro. O jogo de estreia de Moçambique está marcado para o dia 15 de novembro, diante do Congo, já no dia seguinte, ou seja, a 16 de novembro, o Cinco Nacional vai defrontar a Nigéria, o adversário mais forte do grupo. Para as meias finais, apura-se as duas primeiras seleções do grupo que vão defrontar os dois primeiros classificados do grupo A, onde estão inseridas as seleções de Angola, Mali e Senegal. O campeão e o vice apura-se para os Jogos Olímpicos, que irão decorrer na capital do Japão, Tóquio, de 24 de julho a 9 de agosto de 2020.